O Tornado Cash, um serviço de mixing de criptomoedas baseado na rede Ethereum, foi adicionado à lista negra do Tesouro dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Esse mixer, como o próprio nome já diz, embaralha as transações de uma forma que você não consegue ter as informações. Isso significa que os cidadãos e empresas americanas estão proibidos de utilizar o serviço agora sancionado pelo governo. E será que essa medida é realmente a melhor a se tomar? Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a proibição do escritório de controle de ativos estrangeiros do OFAC, braço do departamento do tesouro responsável por prevenir violações de sanções, a entidade adicionou o Tornado Cash à sua lista que rastreia pessoas, empresas e endereços de criptomoedas sancionados. Além de serviços de mix em outras 44 carteiras de Ethereum e USDC, foram adicionadas à lista atualizada nesta segunda-feira. Esse banimento dá continuidade a uma série de ações do governo dos Estados Unidos contra agentes maliciosos que utilizam serviços de criptomoedas para ocultar dinheiro obtido em ataques hackers. E autoridades americanas já acusaram, sancionaram e multaram diversas operações de mixers desde 2021. Em maio, o departamento do tesouro emitiu sanções ao serviço de mix em CryptoBlender.io por possuir ligações à Coreia do Norte, classificado como a primeira sanção desse tipo. E segundo a agência, cerca dos 21 milhões dos 622 milhões de dólares que haviam sido roubados da Bridge Hunin do jogo X-Infinity foram enviados ao Blender. Em junho, os cybercriminosos enviaram cerca de 36 milhões de dólares em Ether roubados da Bridge Horizon do protocolo Harmony ao serviço de mixing tornado cash sancionado nesta segunda-feira. E para quem ainda não sabe, mixers de criptomoedas são serviços que permitem que os usuários apaguem o rastro do dinheiro digital deixado por grande parte das transações em redes blockchain, como o Bitcoin e o Ethereum, por exemplo. Esses serviços dificultam a análise do que estaria disponível e facilmente acessível na blockchain. E bom pessoal, esse é um assunto bastante controverso porque esses mixers podem ser usados tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Eles são importantes para proteger a identidade dos usuários, existindo situações legítimas para uso, como a negociação cripto em um governo opressor ou a anonimidade legal de transações confidenciais. Mas a funcionalidade principal desses mixers, combinada com o fato de raramente ou quase nunca solicitarem o KYC de identificação pessoal, acaba tornando eles bastante atrativos para cybercriminosos. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você acha desse tema, se esses mixers devem ser banidos, ou se isso é como usar uma bazuca para matar uma barata. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.